Olá, estou aqui no meu Minecraft trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje tava meio que bem de bobeira, vocês devem ter notado já a diferença aqui. Eu queria deixar o meu Minecraft um pouco mais realista, com essas animações, com essa dinâmica um pouco diferente que a gente é acostumado a jogar no nosso jogo, tá ligado? Como vocês podem ver, eu tô andando aqui, ele já tem um movimento diferente e se você quiser, se quiser ver mais como ficar o seu Minecraft desse jeito, assista até o final, deixa o seu like aí que vai ajudar pra caramba o creitinho, beleza? E não esqueça de se inscrever e ativar as notificações, beleza? Pra você ficar com o seu Minecraft desse jeitão aqui, beleza? Com essas animações muito, muito legais mesmo, galera. Então, vamos lá. É... o seguinte, a gente vai ficar aqui, é... vim aqui, o nome do mod é Malbentz, eu acho que é assim que se pronuncia. E é o seguinte, ele tá adicionando várias animações, como a de correr, deixa eu mostrar pra vocês aqui, como a de correr, ó. Que dá esse molejo aqui, ó. E é isso, mano, eu gostei pra caramba, mano. Deixa eu ver a visão de frente, ele tem essa corrida muito legal aqui, eu gostei pra caramba. É algumas animações, não são em todas as coisas assim, mas igual mesmo da espada aqui, ó. Muito louco, ó. Se você clicar, ó, três vezes, ó, com a mão, ele dá soco aqui, ó. A animação do soco. Como eu tô no criativo, já vou mostrar uma coisa pra vocês. Deixa eu dar um... um time set da aí aqui. Seguinte, ó, quando você voa, olha isso, mano. Tipo assim, se você for jogar como super-herói, às vezes você é fã de Superman, do Batman, não sei de quem você for fã. Comenta aí, tropa, o que você for fã. Ó, dá pra você jogar voando, mano. Que da hora, véi, eu gostei. Se você tiver a Elytra, acho que é mais legal ainda, mano. Pra você tá voando assim. Essa animação muito louca. Agora a gente vai embaixo da água, pra gente ver como é que tá o nosso Minecraft, beleza? Espero que vocês gostem aí da minha cara bonita aparecendo no vídeo. Que é uma ideia aí de vídeo nova pra vocês. E sim, ó, tem animações também embaixo da água. Muito legal, mano. Muito legal, muito bem desenvolvido isso aqui. É ele subindo a escada aqui, ó. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Olha lá, ele segura a escada, tá vendo? Daquele jeito, viu? Foi uma animação muito, muito, muito legal mesmo. E agora é o seguinte, família. A gente vai colocar aqui, é... No Game Mode Zero, que é o modo sobrevivência. Pra vocês verem uma coisa. Alguns mobs, eles foram também modificados a ter esse realismo a mais aqui, ó. Que é o zumbi e a aranha. A aranha, eu vou colocar pra vocês, tá muito tenebrosa, cara. Tá muito diferente. Olha isso, véi. Olha essas patonas dela, mano. Dá até medo, mano. Eu que sou aracnofóbico. Olha, mano, que agonia ver ela andando assim, mano. Vamos ver se ela atacar, o que ela faz? Se ela tem algum efeito ao atacar também. Nossa Senhora, que da hora, véi. Ai, caralho. Ai, matei, matei. Foda que pode matar, né? Vamos ver ela atacando, como que é? Caralho, ela pula, véi. Nossa, ela pula igual louca, véi. Ficar de noite, a gente vai colocar o zumbi pra gente ver. Olha, o zumbi também tem animação muito louca. Ele já tá vindo aqui. Eita. Vamos ver se ele morder como que fica. Não, ele só aproxima. Mas ele tem uma animaçãozinha básica. Creio que o esqueleto também. Eu não peguei o esqueleto, porque o esqueleto também teria que colocar de noite aqui. Eu nem pensei em colocar ele aqui pra mostrar pra vocês. Então, gostei pra caramba dessas animações aqui. Muito louca essas animações. Dá um a mais no nosso Minecraft. Como que é? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Agachar, faz isso. Se você anda agachado, ó. Ele anda, tipo, bem de mansinho. Pular, ele pula assim. E você correr pulando assim, ó. A animação é muito bem feita. Parabéns, meu desenvolvedor. A pessoa que fez isso daqui. É, dá um a mais, dá um toque bem a mais no nosso jogo. E é isso aí, família. É isso que eu queria mostrar pra vocês. É, bem legal a forma que foi feito isso daqui. É, na verdade, acho que a própria Mojang podia desenvolver esse tipo de mecanismo pro nosso Minecraft. Pra gente não depender de mods e sim pra ficar um negócio bem legal, né? Pro nosso jogo, né? Mas é isso, família. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. É nóis. Tamo junto, família. Fiquem com Deus. E é nóis. Falou. Falou.